Por que mesmo eu escolhi medicina? Para cuidar das pessoas, não foi? Sim, claro. Mas é muita coisa. Não vai sobrar tempo para mais nada? Não precisa mais ser assim. Você vai ver. A Áfia é o maior hub de educação e soluções digitais para médicos. Acompanhamos toda a sua jornada. Do sonho à formação, da formação à prática, da prática à realização. Áfia. Viva o melhor da medicina. O Brasil é um país que está em plena transformação demográfica. Segundo o último censo, o nosso país está envelhecendo. Todos nós estamos. A taxa de natalidade caiu e a população mais velha tem crescido cada vez mais. A gente vive mais, a gente trabalha mais, a gente estuda mais. E por que isso não é exatamente ainda uma boa notícia? Nos últimos tempos, nós escutamos muito falar sobre tarismo, economia prateada, angels, uma série de temas que remetem à longevidade, à maturidade. Então, a indústria começou a desenvolver produtos de olho nesse mercado consumidor, as empresas começaram a se posicionar. Mas, assim, não sabemos ainda, quer dizer, eu não sei, porque estou bem acompanhada aqui de duas pessoas que vão conversar conosco, mas a gente não sabe ainda quanto disso está no discurso, está na ação, quanto a sociedade vem se preparando, quanto as empresas estão abertas. Por isso que, nessa agenda do ESG Summit, que está na sua quarta edição, nós não poderíamos deixar de falar sobre longevidade e o potencial econômico deste público. Eu sou Lia Riz, editora da plataforma Exame Plural, estou aqui muito bem acompanhada do Morris Lichbach, que é CEO e fundador da Maturi, e de Candice Pome, psicóloga especializada em gerontologia e fundadora da Beyond Age. Bem-vindos, muito obrigada por estarem conosco, né? A gente aqui não é ainda representante legítimo da geração sobre o qual a gente vai falar, né? Então, para começar, vou começar por você, Candice, eu queria, assim, que a gente contextualizasse de quem nós estamos falando quando a gente pensa na longevidade e no potencial econômico que isso tem, que faz com que esse seja um tema que precisa estar na agenda ESG. Bom, como você bem disse, o Brasil está envelhecendo. Na verdade, não é um movimento brasileiro, isso já aconteceu em vários países do mundo. A grande diferença é que países que envelheceram antes da gente, como Estados Unidos, Japão, França, eles tiveram a chance de enriquecer como nação antes de envelhecer. Nós aqui estamos passando por um processo diferente. Nós já temos pelo menos 25% da população acima de 50 anos, né? E até 2030 o Brasil já vai ser o quinto país com maior percentual de pessoas acima de 60 anos. Então, a gente está falando de, basicamente, um equivalente a cinco vezes o tamanho de Portugal. É, porque isso nas dimensões brasileiras é uma proporção muito maior, né? E com toda a complexidade que a gente tem no nosso país, né? Em várias esferas, inclusive, né? E aí é uma população 50 a mais, então, seria? Na verdade, a longevidade, o que a gente chama de longevidade, é esse movimento de uma expectativa de vida maior do que a gente tinha no passado. Se a gente pensar que no século passado a expectativa de vida média era 47 anos, uma pessoa de 40 a 45 era considerada velha. Hoje, essa expectativa foi para 76 anos. Então, longevidade é todo esse percurso dessa trajetória que a gente vai ficar pelo menos quatro décadas aí, não sendo mais um só adulto ou um jovem. A gente vai estar, porque do ponto de vista biológico, a gente envelhece desde o dia que a gente sai da barriga da mãe. Mas o fato é que essas últimas quatro décadas de vida não eram pensadas e muito menos planejadas. E agora a gente está falando mais em longevidade, porque é todo o capital que a gente vai precisar ter para poder chegar nessas últimas, nessa segunda metade da vida, né? Que são muitos anos e é seguramente a maior fase de vida que a gente vai viver. A gente não tem nenhuma fase anterior que são 40 anos. Então, tem todo um capital que precisa ser pensado, planejado, para a gente poder viver esses anos a mais que a gente ganhou aí na estatística de uma maneira minimamente possível. Com dignidade, né? Com dignidade, com completude, com projetos, com saúde, ou seja, tem muita coisa. E sem ser descartado, né? Porque acho que tinha muito essa questão da gente invisibilizar, né? As pessoas mais maduras, né? Acho que isso tinha a ver com estereótipos, né? Então, da vovó fazendo tricô, né? Do vovó jogando dominó, enfim. Mas uma questão também de que a gente vai sendo tirado dos mercados, né? E assim, de todos os mercados, né? Na vida pessoal, sai do mercado de relacionamento, sai do mercado de sexo, sai do mercado de viagens, por exemplo. E na vida profissional também, né, Morris? Aliás, eu queria que você trouxesse para nós, em complemento que a Candice disse, o que que a gente está falando, de que que a gente está falando em termos de potencial econômico consumidor e de produção mesmo, né? Sim, exato. É, quando você perguntou, né, se é 50 a mais e tal, a gente tem um recorte de 60 anos ser idoso pela lei, né? Mas os 50, eu acho que é muito importante. E no caso da matura, a gente adotou desde o início os 50 a mais, porque é uma idade que as pessoas ainda estão muito jovens hoje em dia, superativas, né? Então, talvez o seu auge é profissional, intelectual, mas já começam a ser descartadas muitas vezes até antes, né? As mulheres principalmente. E aí se sentem num limbo. Eu não sou ainda idoso, né? Mas não sou mais jovem e as empresas não me querem mais. Como é que faz, né? E a gente está falando realmente de uma população gigantesca. Esses 25% que a Candice falou hoje, representa mais de 55 milhões de pessoas no Brasil hoje. E a AGV tem uma estimativa que em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. Então, em 2040 está aí, né? Está aí, está aí. Daqui a 15 anos. E as empresas focadas nos jovens, sendo que vai ter cada vez menos jovens. Hoje é difícil reter os jovens. Então, tem uma questão. A gente tenta mostrar para as empresas o quanto isso é estratégico, mais do que qualquer coisa. Tem toda a questão da diversidade, que é super importante. E que também traz inovação, resultados. Mas essa estratégia de você estar preparado para uma força de trabalho cada vez mais envelhecida. E quando a gente fala de mercado, o que a gente chama de economia prateada no Brasil, tem vários estudos que mostram que esse consumidor 50 mais já consome quase 2 trilhões de reais por ano. Só no Brasil, né? E se as empresas não têm essas pessoas dentro de casa, elas não vão entender, saber as dores, as necessidades, saber se comunicar com esse público. Então, além de toda experiência, comprometimento, e aí não faltam cases, desde clientes nossos até estudos dentro e fora do Brasil, de equipes multigeracionais você diminui rotatividade, diminui absenteísmo, melhora clima, criatividade, entre várias outras coisas, e vai ter esse olhar para esse consumidor também, que tem o poder aquisitivo mais alto que os jovens, que está aí ainda invisibilizado, mas está e vai continuar cada vez mais consumindo. Então, as empresas que olharem para isso dessa forma integral vão se beneficiar, vão sair na frente. E aí, indo um pouco, adiantando um pouco uma pergunta que eu queria fazer para vocês, a gente fala muito em diversidade no ambiente corporativo, né? E fala com muita atenção, a gente sabe que os últimos anos, por força dessa crise mundial pelo qual todo o mundo passou, né? A pandemia foi uma grande crise em muitos aspectos, e com ela a agenda de diversidade foi perdendo força, né? Porque um monte de coisas passou na frente, né? Porque precisava ou porque faltava uma desculpa e ali a gente tinha. Então, a diversidade, a gente já sente um pouco que está muito no discurso, muito mais no discurso do que na prática, né? E aí, olhando para essa questão do etarismo, a sensação que eu tenho é que o profissional maduro, ele não está contemplado nessa agenda de diversidade, ou ele está ali só para constar. Como é que vocês percebem isso? Então, a diversidade geracional é a última das diversidades que chegam nos programas de diversidade e inclusão das empresas. Isso a gente vê na prática. Diariamente. Diariamente, porque primeiro se cumpre em todas as outras diversidades, para daí se falar sobre diversidade etária. E de preferência todas juntas, né? Então, bota, por exemplo, uma mulher negra na cadeira para dar ali dois checks, né? Ainda tem todas essas questões que a gente sabe que tem muito modismo e que tem algumas empresas, sim, que tem a intenção de fazer isso acontecer. Principalmente quando tem grupos multigeracionais, na verdade, multifuncionais e as pessoas escolhem uma diversidade que esteja mais conectada com aquilo que ela acredita, que ela viva. Então, a gente percebe que, às vezes, tem chance da coisa vingar porque essas bandeiras, elas são abraçadas pessoalmente, mais do que de forma corporativa. A gente vê isso pelos sponsors que a gente tem, muitas vezes, de projeto. Eu, quando estava na empresa, era uma sponsor que abraçou isso. E quando sair, eu vejo que tem que ter uma conexão ali pessoal para a pessoa realmente desejar abraçar esse tipo de diversidade, além da função que ela exerce. Então, a gente sabe que tem várias barreiras aí pela frente. Mas a questão é que hoje é fato. Um fato que é inegável é que a primeira vez na história que a gente tem pelo menos quatro gerações trabalhando na mesma empresa, na mesma área, na mesma companhia. E, às vezes, muitas vezes, morando sob o mesmo teto, né? Porque se tem um avô, uma avó e os netos ainda estão lá. A gente percebe que essa convivência das quatro gerações é uma coisa muito contemporânea, muito recente. E que a gente está tendo que aprender enquanto a gente vive. Isso tanto na empresa quanto no lar. Então, depende muito dessa intenção pessoal para fazer essas iniciativas vingarem. E depende muito também do quanto a empresa tem disponível para poder repartir o bolo. Quando a gente sabe que a verba, geralmente, não é muita coisa para dedicar para isso. E, quando ela vai sendo fatiada, gerações é a última a receber um aporte. Se é, né? Se é. Se é, né? Exatamente. Sendo que é a realidade mais inegável hoje. Se você entrar em qualquer lugar, você vai ver. Por mais que existam programas de trainees, programas de estagiários e que haja um fomento para a entrada de pessoas jovens nas companhias, A gente está vendo agora pessoas, como o Mora estava falando, de 50, 60 anos que estão no pico da sua efetividade e produtividade. Principalmente porque essas pessoas, muitas vezes, estão com os filhos saindo de casa. Elas têm muito mais tempo e têm muito mais acesso à informação. Mais curiosidade, mais possibilidade de estar daqui e fazer uma pós-graduação online. Ou de prestar serviços diferentes ou de estudar coisas diferentes. Então, essa pessoa, ela está no pico da produtividade dela. Até porque nós tivemos que ser assim, né? Não só porque a gente vive mais, mas por força de tudo que a gente vivenciou. Eu falo, gente, porque a minha geração vai 40 a mais. Nós que tivemos que aprender a lidar com a internet e não é como usar. É em que medida usar e como vai fazer com os filhos e quanto que no meu trabalho é importante. Então, tem uma questão, assim, uma flexibilidade maior que é uma questão de vivência, eu acho também, né? Você, me ocorreu agora que a gente também tinha uma discussão muito contemporânea, na verdade, há uns anos atrás. Foi a moda das soft skills, né? Ah, é porque as empresas precisam valorizar as soft skills. Que é uma verdade, né? Mas é a coisa mais difícil da gente treinar. E eu acho que, basicamente, é literalmente o agente aprende passando ou vivendo, né? Sim, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. E eu falo muito, a gente, nas empresas, nos eventos, palestras, enfim, pro RH e pra liderança, principalmente, a gente fala, olha, o mais jovem e o mais velho não são um melhor ou pior que o outro. São complementares, né? E essa complementaridade que é rica, só que você, apesar de já ter as gerações, né? A gente tem que ver a representatividade, geralmente 50 a mais tem pouco, né? Mas precisa ter as gerações interagindo ali entre si, né? A gente fala muito da integração. Quando a gente transforma o choque geracional em diálogo, em troca, pra poder aproveitar essa riqueza e justamente passar toda essa experiência dos mais velhos pros jovens, que é super benéfico pra todos, né? Por exemplo, a questão de diminuição de turnover e absenteísmo, quando a gente vê que é super comum, não é que é só os mais velhos que tem menor, né? Porque tem um nível de comprometimento diferenciado. A postura deles também influencia os jovens a começar a ter esse olhar maior de comprometimento, de não trocar de emprego o tempo todo e a inteligência emocional, tudo que a experiência e a maturidade trazem, né? De jogo de cintura, calma pra lidar com os problemas, olho no olho, a conversa, né? Relacionamento interpessoal, que são coisas fundamentais hoje em dia. E que se você tem uma equipe só de jovem, né? Talvez você não vai ter tanto isso. Então a gente tenta mostrar, né? E hoje em dia é cada vez mais com números, falando que existem estudos já mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas, mais produtivas, ajuda a empresa mais inovadora, mais lucrativa também, né? Entre vários outros fatores. Mas, de fato, a gente ainda está muito mais no discurso do que na prática, né? A gente vê... Hoje, felizmente, empresas nos procuram interessadas no tema, mas ainda muito mais interessadas em aprender, curiosidade, entendendo que no futuro... A gente tem pesquisas, inclusive, mostrando que as empresas sabem que isso é importante, mas que vão começar a olhar pra isso daqui a três anos, né? Mais ou menos... E aí, dois mil e quarenta é daqui quinze. Sim, é. Pois é. Exatamente. E ela vai ficar pra trás, depois não vai poder reclamar, né? Mas tem empresa que fala pra gente, ah, não, a gente aqui agora, a prioridade é a questão de gênero, de raça, já tem metas, então eu não consigo olhar pra gerações, pra diversidade etária. A gente fala, não, tudo bem. Você tá olhando pra inclusão de pessoas pretas, igualdade de gênero, mas não precisa ser só mulheres jovens. Contrate mulheres cinquenta a mais, pessoas pretas cinquenta a mais. Mas é a interseccionalidade, né? É mostrar que a questão da idade é transversal. Vou pegar essa carona que era justamente o que eu queria que você complementasse, né? Porque quando a gente olha pra questão da diversidade, a gente sabe que cada interseccionalidade representa, né, uma via paralela, que atravessa aquela principal e vai deixando o caminho mais longo pra certos públicos, né? Você acha que também, neste caso, a gente tem algumas estatísticas que dizem que a mulher, ela é considerada velha para o mercado um pouco antes dos homens, né? Isso que a gente não vai, infelizmente, pelo tempo, não vamos conseguir nos estender muito na questão de que ela acha que a cadeira, por exemplo, de C-level, né? De C-O, quando é neste caso, é a última. Agora elas estão descobrindo os conselhos, estão, assim, super preocupadas em sentar logo numa cadeira, que, inclusive, é outra coisa que eu vejo mulheres cada vez mais jovens tentando fazer esse caminho, sendo que esta é uma cadeira onde a experiência conta demais, mas queria que você trouxesse pra gente essa questão da interseccionalidade. Tem coisas mais difíceis para a mulher? Porque a mulher negra, nessa geração, ela, inclusive, dificilmente está inserida no mercado corporativo, no mercado formal, né? É, como auto-executiva, de fato, você vai ter outras sessões ali, né? E é um fato isso. A gente vê que, pras mulheres ali com 40, 40 e poucos anos, já começa a ficar desafiador buscar um novo emprego, uma nova posição, porque a gente tem essa cultura nossa latina, né? Que é muito jovem-cêntrica, muito em função da questão estética, né? E isso pesa ainda pras mulheres, principalmente no mercado de trabalho. Se a mulher deixar cabelo branco, ela está desleixada, não sei o quê e tal. E o homem é grisalho, é charmoso. Você está charmoso, você está charmoso. Pois é, então, isso é muito cruel, né? E se ela fizer procedimentos, ela é igualmente também bombardeada. Exagerada, né? É, julgado o tempo todo. Não sabe envelhecer de nenhuma das formas, ou deixando natural ou fazendo intervenções. É um julgamento contínuo que é muito complicado, tanto que a gente vê, as mulheres na Maturi, a gente tem mais de 250 mil pessoas cadastradas, e 56% de mulheres na nossa base. Mas nos eventos, cursos, tudo que a gente faz, as mulheres são muito mais participativas, assim, chega a ser 80%, porque elas já têm essa iniciativa e essa necessidade, antes do que os homens, de se reinventar, de trabalhar por conta própria, de buscar alternativas. Na verdade, desde a maternidade, muitas vezes, né? Então, realmente, é bem desafiador, né? E a gente vê que ainda tem um longo caminho pela frente. Quando a gente inclui as interseccionalidades, fica muito difícil, mas é muito importante a gente falar disso para trazer luz, né? E justamente esses recortes, né? Porque tem empresas que falam para a gente, não, a gente aqui já super abraça a diversidade, não sei o quê, você vai ver, tem diversidade, mas falta pessoas mais velhas. Ah, não, mas é que os mais velhos não chegam até nós. A gente está super aberto. Aí você vai ver coisas simples. A página de vagas, de carreiras da empresa, só tem foto de jovem, comunicação é toda jovem, a descrição da vaga, somos uma empresa jovem, e são coisas sutis que fazem a diferença, né? E com a questão de... O que vocês dizem, isso não é para mim. É, exatamente. Para se ver, né? Que é o básico da gente, da diversidade, né? Além de intencionalidade, que a gente colocou aqui. Representatividade, né? Verba, né? Orçamento, né? Para fazer acontecer, tem uma questão da gente se ver para saber que aquele lugar pode ser ocupado por alguém como eu, né? Por assim dizer. E para você mudar esse tipo de comunicação, seja como marca empregadora, seja como marca, né, de consumo, você tem que ter essas pessoas dentro de casa, senão não vai ter essa visão. Se é só o jovem que está lá no time de recrutamento e seleção, RH e tudo, ele vai fazer a realidade dele, que ele conhece, né? E aí, só trazendo o ponto, né, da mulher que não pode nem parecer desleixada, nem muito, isso tem tudo a ver com o que você falou dos países que já envelheceram, né? Eu já vi muitos casos na Europa e na Alemanha, principalmente, das mulheres lá envelhecem, sem esse medo, né, esse receio de como que está parecendo e tal, a questão de se vestir e não sei o quê, que a gente ainda não tem essa cultura, né, de normalizar, valorizar o envelhecimento. É, a gente é menos livre nesse sentido da aparência, né, principalmente, e muito para a mulher, né? E agora tem um outro lado, né? Quando a gente fala também das interseccionalidades e quando olhamos para as estatísticas, a gente vê que mulheres, por exemplo, elas têm se preparado muito mais, porque o caminho é mais tortuoso, então ela vai estudar mais, vai tentar entregar ali 150% na hora de uma seleção. Este público mais maduro também é assim? Sem dúvida nenhuma. Como o Morris estava dizendo, quando a gente vai, a gente não precisa ir muito longe, é só você ir em um cinema no final de semana, numa amostra, num teatro, num grupo de viagem, num retiro, e nos cursos de autoconhecimento ou cursos também de desenvolvimento de soft skills ou hard skills. Quando a gente olha para essas pessoas que estão nesses lugares, a grande maioria esmagadora são mulheres. é isso, 80% a 90%. Então, assim, se você faz uma palestra sobre o tema, se você faz um retiro sobre o tema, as pessoas que me procuram para a mentoria em longevidade, posso te dizer que 99% são mulheres. Existe essa, a mulher é buscadora desde sempre, eu acho que do ponto de vista de autoconhecimento, de se melhorar, e porque ela também sempre teve desprivilegiada do ponto de vista da barra de competição com o homem. Então, ela sempre tinha que estar sobrepreparada, acima do preparo para poder competir em vagas. E eu acho que isso se estende para a maturidade também. Ela é mais curiosa, ela tem uma vida social mais ativa, ela tem mais interesse de fazer novos amigos, e isso é super percebido para quem trabalha com esse público diretamente. Ela também é uma pessoa que está envelhecendo de uma maneira um pouco mais saudável. Então, se você olha, os homens, eles deixam para cuidar da saúde muitas vezes depois que eles se aposentam, né? Ou quando já está num nível... A gente sabe que se leva e pessoas que estão são obrigadas a fazer pelo menos um check-up anual. Mas a mulher é a que mais faz terapia, é a que vai fazer alguma coisa no final de semana para se descobrir, para se encontrar. Então, isso é visível, essa grande maioria de mulheres que estão se preparando para essa segunda metade da vida também de uma maneira muito mais ativa do que os homens. Não à toa que as mulheres vivem muito mais que os homens, né? E as mulheres vivem mais que os homens. E assim, para a gente ser um agente social dessa mudança, teve uma coisa que você trouxe, que a gente disse, que é a parte da intencionalidade que parte de uma questão pessoal, né? Você leva para dentro do mercado, mas parte de uma bandeira que já é sua, mesmo quando você tira o crachá. O que vocês têm visto? Porque dentro das empresas, eu me lembro agora assim de bate-pronto que um dos movimentos que são nesse sentido de certa forma são as mentorias reversas, que eu acho que em algumas entrevistas eu já ouvi falar e quando fala mentoria reversa, o primeiro exemplo é o profissional mais sênior e o profissional mais júnior. Mas de resto, de novo, a gente não vê tanto, né? Quando se fala na adversidade. Mas assim, como é que a gente pode ser um agente social dessa mudança dentro e fora da corporação, inclusive? É, eu acho que é uma bandeira que a gente muitas vezes se dá conta, acaba sendo, quando é, de forma pessoal, muitas vezes por uma questão familiar, né? Que as pessoas têm ali um, despertam para isso, mas eu sempre procuro levar isso para, de forma que todo mundo seja um agente, porque eu falo, olha, todos nós estamos envelhecendo, né? Então, se você jovem não debater e combater o etarismo agora, você vai sofrer ele lá na frente, né? E aí a gente traz dados e números e tenta levar a liderança, apoiar esse tema, vendo de forma estratégica, e aí algumas pessoas, de fato, vão se engajando, né? Entendendo que tem oportunidade ou que tem, né, uma necessidade ali muito importante, às vezes com essa pegada pessoal, mas ainda, se comparando com outros pilares de diversidade, esse ainda, apesar de ser transversal, né, a gente vê muitas vezes dificuldade de engajar as pessoas, são grupos com muitas vezes menos pessoas, principalmente dificuldade de ter jovens, né? Então, eu acho que tem uma questão cultural e de educação, né, que ainda vai levar muito tempo para que todo mundo abrace de uma forma mais natural esse tema, mas mostrar com dados, né, por isso que a gente tem produzido muitas pesquisas, que isso vai ser benéfico, que é estratégico, que é o futuro, que já traz resultados, eu acho que, assim, é fundamental, faz toda a diferença e muitas vezes mostrar que a concorrência já está fazendo, quando é o caso, né? A gente trouxe para o Brasil ano passado uma certificação que já existe há 15 anos nos Estados Unidos, que se chama Age Friendly Employer, que olha, certifica, reconhece empresas que já tem comprometimento e ações com relação com colaboradores comenta mais. E aí a gente começou, a gente está hoje com 12 empresas certificadas, a partir do momento que começou, as que nos procuraram querendo certificar eram porque eram do mesmo segmento, porque a concorrente certificou, ela também quer, né? E lógico, ela precisa também estar nos padrões, mas esse movimento é interessante, né? Eu tenho um exemplo ali e depois eu tenho que precisar de políticas públicas, né? Vai muito além disso, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí, é trazer um olhar estratégico, né? Muito além da questão de diversidade e inclusão. Sabe que a Choca e o Instituto Beija e acho que o Itaum Viver Mais, eles estão fazendo um grande mapeamento de longevidade, né? Para repensar, né? Esse envelhecimento, né? Que eu acho que é, de repente, uma iniciativa que pode trazer para esse campo da discussão maior, né? Como vocês falaram, da política pública também, do papel da corporação e internacionalmente a gente está, como que a gente está, assim, além dessa parte que a gente sabe que estamos seguindo uma tendência global de envelhecimento da população, tem alguns lugares que têm menos preconceitos em alguns aspectos, mas como que a gente está comparado? A gente está muito atrasado? Acho que a questão, acho que o Morse pode até falar melhor sobre isso, mas, assim, o que eu percebo é que a gente tem uma camada cultural que, para mim, é um dos maiores impeditivos para a gente avançar nesse tema. Quando a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, dentro de uma multinacional, se você pega a filial americana e a filial daqui, lá já tem, naturalmente, pessoas acima de 50 trabalhando e tem numa proporção que, enfim, é representativa do mercado. Aqui, o que a gente percebe é que, vivendo essa transição demográfica que a gente está vivendo sem precedentes, você olha para dentro das empresas, mas 60% são milênios. Então, existe também, primeiro, acho que a transição foi muito rápida, as pessoas, esse movimento que a gente está fazendo para dar uma ideia, levou 110, 100 anos na França, Japão, Estados Unidos, a gente vai viver isso em 20 anos. Então, essa transição está demorando a cair a ficha para muita gente, acho que em primeiro lugar, e eu acho que os programas de RH, eles não estão acompanhando essa transição demográfica. é na velocidade que se deveria acompanhar. Então, claro, tem uma questão que eu acho que a gente está se adaptando a essa nova realidade, tem os programas que já foram criados pensando em trazer e capturar esse jovem que sai da faculdade, que obviamente ele está correto, a gente precisa também absorver essa força. Claro, exatamente. Essa força de trabalho que sai da faculdade está certo a gente absorver dentro das corporações. mas a pergunta é, esses 50 a mais que já estão dentro da corporação, o que é feito, pensado por eles, para eles e com eles? Então, a gente até falou disso, né, Morris? Quando se vai fazer um trabalho dentro de uma empresa, qualquer tipo de projeto, ah, como que a gente faz para atrair pessoas 50 a mais ou qualquer tipo de recrutamento, eu sempre digo, a primeira coisa é, me fala como estão se sentindo as pessoas 50 a mais que já estão dentro da empresa. como elas se sentem integradas, reconhecidas, valorizadas, como que elas estão inseridas no projeto ou elas estão ali simplesmente em um lugar para aguardar o programa de preparação para aposentadoria? Eu acho que esse momento entre os 45, né, e os 55, 60, que é justamente esse, essa janela entre você estar no pico da sua, da sua entrega ou sendo reconhecido, valorizado, lembrado, até o momento de ser chamado pelo plano de preparação para aposentadoria ou abominável PPA, quando tem, quando tem, essa janela, como as empresas elas estão aproveitando esse momento que é o supra-sumo de um profissional, como eles estão aproveitando, como é que eles estão dando aquele gás para fazer com que essa pessoa, quando ela vier a se aposentar, ela saia dali com um projeto de vida, com outras coisas para fazer com outras entregas e eu percebo que as corporações acham que isso não é problema delas e na verdade o problema é tão delas que elas estão deixando de aproveitar uma força de trabalho de máximo valor e de experiência que é uma combinação de tempo e espaço que eles não têm nas outras gerações. Então, eu acho que é esse o momento, eu acho que o grande motivador disso é a nossa barreira cultural e a rapidez com que a gente está enfrentando essa transição demográfica. Perfeito, que faz com que o assunto ainda seja novo apesar de já ser urgente, mas eu fui lembrando como o Firmacandice foi falando, por exemplo, essa certificação, a gente teve que tropicalizar ela para o Brasil porque lá nos Estados Unidos quando a gente falou que a média de colaboradores 50 a mais de grandes empresas aqui não passa dos 5%, eles falaram ixi, como assim? Porque lá nos Estados Unidos é 30% a média de pessoas 50 a mais nas empresas. Então, uma coisa que é comum na Europa também, na Europa a dificuldade é ter os jovens, é outra realidade. Mas era muito comum já desde os anos 80 a gente ouvir aqui pessoas que iam para a Disney, por exemplo, e falavam nossa, eu fui atendido por idosos, lá existe essa cultura de idosos mesmo, pessoas com mais de 60, 70 anos atenderam o público com sorriso na cara porque tem essa característica e então já faz parte de uma cultura lá que é muito comum e no Japão, por exemplo, que é um país super envelhecido, já existem políticas públicas no sentido de aposentadoria compulsória é proibido e a gente sabe que aqui ainda tem ou se não tem a política tem a prática, muito comum, chegou numa certa idade a pessoa tem que sair. Se não está estabelecido está ali na entrelinha, exato, que às vezes é pior porque ele ainda totalmente fica aquele movimento da empresa como se estivesse querendo se livrar. A pessoa sabe, mas não é falado, que fica um clima péssimo, é super comum, lá por exemplo é proibido, outra coisa que tem no Japão é incentivo para as empresas contratarem idosos ou aposentados por meio período para aproveitar essa expertise, essa mão de obra porque lá também tem muito aposentado e aí a gente tem visto algumas multinacionais já olhando por exemplo para a aposentadoria faseada, a pessoa vai saindo aos poucos, não é de uma hora para outra, além disso é muito bom para o profissional, para a empresa ela não perde todo aquele conhecimento que a pessoa tem de uma hora para outra. Perfeito, rompe aquele vínculo, corta o cordão e aquilo vai junto porque por mais que você tenha um banco de dados, processos, metodologia, tem um conhecimento que é impossível de você registrar. Imagina a pessoa que está há décadas na empresa que ela não conhece e muitas vezes além da aposentadoria faseada, a pessoa continua lá como um consultor, muito esse olhar para a gig economy, como que essa pessoa pode de vez em quando vir aqui, dar uma mentoria, dar uma consultoria e aí não tira esse vínculo totalmente e é ótimo para as duas partes. A gente teria alguns setores que são mais conservadores ou esse é um panorama meio geral mesmo? Porque pode, não sei, pode acontecer mas é que nesse setor não dá, precisa disso, daquilo, mas eu acho que é meio preconceito geral, o que vocês acham? Acho que a não ser que precisa de força física mesmo, não tem. A gente vê aqui na experiência na Maturi os setores que já estão mais olhando para isso, saúde, logicamente, a gente trabalha com muitas farmacêuticas, bancos também, varejo, serviços, beleza, são setores que já estão olhando muito porque o seu consumidor, porque quando olha para a carteira de clientes já é muito representativa, mas quando perguntam onde que o 50+, pode trabalhar, em que área, eu falo qualquer uma, se não exige uma coisa física ali muito específica, pode não ter limitação. é que eu acho que a gente vai ter que aprender, as leis trabalhistas também vão ter que se adaptar, então a mudança é muito rápida, mas as mudanças que precisam acontecer para a gente ter essa integração, elas são lentas, então quando a gente fala de uma lei trabalhista que permita uma pessoa trabalhar meio período, a gente sabe quais são todas as travas que acontecem no sistema para isso, para ela trabalhar duas vezes por semana e não cinco, nos horários, porque é isso gente, com 60, com 70, será que essa pessoa, ela primeiro, será que ela precisa ficar oito horas para entregar o que ela tem que entregar? Ela tem uma experiência como muitos não têm, ela muitas vezes, uma conversa, uma mediação, elas conseguem ter um impacto enorme, então assim, para mim é escolher onde a gente quer usar o que essas pessoas desenvolveram ao longo da vida e a gente precisa entender no final das contas o que a gente quer fazer com essa força de trabalho, porque não é só a empresa, e eu costumo dizer, muito tem a ver também com a pessoa, então como que a gente pode ter impacto, você tinha perguntado um pouco antes, impacto realmente social, a gente aqui no Brasil a gente vai ter que começar com impacto individual, a gente vai precisar começar com impacto individual, as pessoas que passaram, cruzaram dos 50, elas têm que começar a pensar, tudo bem, qual vai ser minha segunda carreira depois que eu sair daqui? O que eu quero fazer depois que este cargo não for, não me definir como pessoa, se eu me dediquei 15, 20 anos para uma empresa ou se eu passei por 3, 4 empresas, quando eu tiver 60, como é que eu me imagino colaborando, contribuindo, o que eu preciso fazer para chegar lá? A gente tem preparo na vida, na primeira metade da vida, de diferentes pilares, a gente tem ajuda para escolher uma profissão, a gente tem ajuda no momento que a gente vai se casar, quem vai planejar o casamento, a gente tem ajuda na hora que a gente decide ter filho, planejamento financeiro, financiamento, a gente tem diversos tipos de ajuda na primeira metade da vida. Na segunda metade da vida, as pessoas partem do princípio que elas tinham que ter feito tudo isso até os 50, e na verdade não, porque se eu vou viver até os 100, eu não posso pensar que tudo que eu tenho que construir aconteceu até os meus 40 anos, isso é irreal. Então, não faz nenhum sentido mais olhando para a gente, para as nossas vidas, claro, que a gente está em um lugar de privilégio, tudo mais, mas ainda assim, algum de nós aqui talvez chegue até os 100 anos, inclusive. Eu diria que quase todos, principalmente vocês mulheres, quase todos, porque as mulheres têm 6, 7 anos a mais, porque aqui a gente está falando, a gente tem acesso a uma série de coisas, é diferente de outras pessoas que não têm. Então, assim, essa fórmula da vida, eu tenho falado muito sobre isso, que essa fórmula da vida de estuda 20 anos, trabalha 20 anos e descansa 20 anos, porque a gente morria com 60 e poucos, ela precisa ser revisitada urgente. Então, assim, eu vou ter que trabalhar até o resto da vida, mas de que formas o meu trabalho vai se manifestar? Como que eu vou conseguir me monetizar na segunda metade da vida, que provavelmente vai ser diferente da primeira? A gente, em vários eventos, a gente vê as pessoas assim, falando, ah, as empresas não contratam mais, porque a gente fez 50. E eu pergunto, você queria aquele trabalho de quando você tinha 35? Você realmente gostaria daquele trabalho? Ou será que você também precisa reinventar a sua forma de contribuição? Porque talvez você realmente não consiga essa vaga de diretor que você tinha, ou de gerente que você tinha, talvez você nem queira aquela rotina de trabalho. Exato. Então, eu acho que a grande revolução vai ser individual. E por isso que, assim, eu tenho muita fé em todo mundo que está trabalhando para esse tema, porque eu acho que é despertar nas pessoas esse desejo de quais são as minhas construções de segunda metade da vida. Preciso planejar o quanto antes. É, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? E infelizmente, só as mulheres, praticamente, que olham para isso nessa fase da vida, né? Os homens dessa geração, às vezes, tem mais... Tem um pouco mais de resistência, né? Tem bastante. A gente fica aqui penando para ver como que a gente consegue trazer mais homens nos eventos da Maturi, nesse tipo de coisa. E a gente fala muito do lifelong learning, que é justamente isso, né? Que era exatamente a última coisa que eu ia perguntar para vocês, né? Porque também é uma coisa que está em alta e também entre os jovens. Eles já estão mirando isso, né? Mas eles talvez não saibam muito bem por que é importante mesmo que eles mirem isso, né? É, porque a profissão que ele está fazendo hoje daqui a alguns anos não vai mais existir, né? Então, se você não tem esse plano B, não começa a pensar desde já e ter uma habilidade de adaptação e curiosidade contínua, você realmente vai ter dificuldade no futuro bem próximo, porque as coisas vão mudar cada vez mais rápido, né? Então, a gente, quando fala dentro de uma empresa, né? A importância da organização apoiar, incentivar esse lifelong learning, mas a importância de cada indivíduo também particularmente olhar para isso porque precisa, entender? Pô, esse hobby que eu tenho pode ser minha nova profissão, o que faz sentido para mim nessa fase da vida que eu posso buscar e tudo isso e aí eu costumo brincar, eu conto uma história que minha grande inspiração para a Maturi foi minha avó, né? Ela trabalhou até os 82 anos e tal, mas mesmo assim ela estava super bem quando trabalhava, a hora que parou de trabalhar que de repente passou a ficar em casa de interesse sem fazer nada, aí a saúde dela foi ladeira baixa, desenvolveu Alzheimer e tudo isso e aí eu brinco que quando ela nasceu no Brasil nos anos 20 a expectativa de vida era menos de 40 anos e ela viveu até 91 então hoje a grande diferença é que a gente sabe que vai viver muito então a gente tem obrigação de se preparar para isso É isso A gente tem uma dica a mais aí, né? Já, já deram spoiler antes a gente está vendo viemos de avós longevos a minha foi com 98 É, a minha também, gente até do Covid ela escapou, gente isso que ela pegou quando não tinha vacina nem nada então, enfim É É a nossa deixa, né? É E aí eu só queria trazer mais um ponto que eu acho que é legal porque quando eu falo muitas vezes eu falo nossa, eu não tinha pensado nisso é da atualização adaptação que as empresas vão ter que ter em função dessa mudança demográfica da força de trabalho por exemplo, o plano de carreira nem se fala o que a gente está falando aqui muitas vezes você chega no topo com uma certa idade e não tem mais para onde ir se você quer se reinventar mudar de área você tem que sair e vai ser muito mais difícil você conseguir fazer isso em outro lugar e ter essa possibilidade na empresa vai passar por questões de legislação também mas o benefício antes a gente estava até comentando sobre isso o plano de saúde que hoje é o principal benefício que os colaboradores têm os dependentes são os filhos normalmente no futuro vai ser muito mais importante ter os pais como beneficiários do que os filhos porque a gente não está tendo filhos e os pais vão precisar de cuidado enquanto a gente ainda está trabalhando principalmente as mulheres isso tudo vai ter que ser revisto eu falei isso esses dias se você olhar o pacote de benefícios que as corporações elas oferecem hoje em dia elas atendem a um público de 35, 40 anos no máximo a festa de Natal para o filho o presente tem um monte de coisa que você já usa a creche até o 6 anos então quando você tem eu saí com 48 já não tinha a não ser o plano de saúde não tinha mais grandes benefícios que me atraiam que me retinham que fariam pensar não sair da empresa então é para se pensar tudo isso está tendo uma mudança muito rápida e quando você olha pacotes de benefícios pacotes de incentivos pacotes de retenção que tipo de pacotes são esses para uma população que está envelhecendo a passos super largos é definitivamente é um tema que está atrelado à longevidade do negócio também não vai ter como escapar infelizmente nosso tempo acabou queria agradecer mais uma vez a nossa conversa que foi muito produtiva infelizmente a gente tinha pouco tempo para um tema de muito tempo agradeço também a você que está assistindo nas próximas semanas a gente tem mais programação do ESG Sam e está igualmente imperdível obrigada